Pois é, foi tudo tão bonito O olhar estava escrito, é pra sempre esse amor Mas quem diria que ao passar de alguns dias A gente quase não se via e tudo acabou Mas eu vou ficar chorando por alguém que não me quer mais Tanto faz, todo esse tempo me enganando, me esnovando